Salve, meu parceiro, já sinto leite aqui no Rego Oxi, lá ele... Lá ele por que, rapaz? Oxi, é mesmo, vai tomar na porra, rapaz Você já sinto os infernos, mas se foder, rapaz Se tu ganhar as 200 cuecas, tu daria 100 cuecas por mendigo Molecão, minha mãe me ensinou a dedicar, tá legal? Ajudar o próximo, eu te dava 100 cuecas por mendigo, molecão Oxi, molecão, quer tirar a ladra Molecão, vou pegar você, diga, deixa eu contar Salve, padeio de costa Vá tomar em seu cu, desgraça, você tá viajando, hein? Minha chibata que eu dei de costa, tá viajando, que ideia é essa, rapaz? Tava brincando com ladrão, hein? Vender sorvete na praia, eu empurro e tu grita Por que tu não empurra e eu grito, fila da puta, chupa a rola do caralho? Não, por que tu não grita e eu empurro, quer dizer... É isso É festa de cu, você leva o quê? Se eu vou na festa de cu, eu vou levar a pica, né? Ah, não Você me fudeu, viu? Bote de ré, tá arreprendido, eu vou levar o cu Ah, não Deus é baita, você nem que eu vou fazer